Fala Richard, sou um do Blog Lovers Malhação, muito obrigado, de verdade, tô muito feliz de recebendo essas mensagens de vocês. E respondendo a sua pergunta, cara, o Alex já passou por muita coisa nessa malhação, é bizarro, eu tava falando disso hoje, inclusive, com alguém que eu não lembro agora, mas talvez com a Gabi e com a Le, que estavam aqui mais cedo, acho que foi com elas. Enfim, ele já passou por muitas coisas e eu gosto muito de cenas que não ficam no mesmo, sabe, mais do mesmo. E graças a Deus, com o Alex eu tive a oportunidade de transitar por vários lugares. Um período que eu tenho muita saudade, muita saudade, eram as cenas com a Maria Alice e a Pérola, na época que a gente ainda tinha aquele conflito do triângulo, que ele ficava com a Pérola e depois ficava com a Maria Alice, que ele tava muito em dúvida, e aí tinha dias que a gente ficava, eu, a Raíssa e a Alice, oito horas direto no estúdio, gravando sua cena, nós três, e enfim, era muito bom, porque eu gosto muito de contracenar com as duas. E a gente fazia um jogo cênico muito legal, nós três. E eu sinto muita saudade dessas épocas, quando tem umas cenas ali no apartamento de Rosália, que tem a Pérola, a Maria Alice, e o Márcio também, que entrou agora, que eu amo contracenar com o André, meu amigo e meu irmão, e enfim, adoro as cenas com eles.